Gente, Brasil Top 5! Top 5! Eu fiz aqui uma compilação com todos os atletas que eu peguei lá na conta do Brasil Paralímpico. Siga a conta oficial, tá? Eles precisam chegar a um milhão de pessoas, a um milhão de seguidores. Acho que tá todo mundo aí. Todas as 89 medalhas que ganhamos nos Jogos Paralímpicos de Paris este ano, gente. Gente, tá tão feliz. Você tem a Carol na natação que ganhou 5 medalhas só nesta edição, ela tem 10 no total. Você tem o Gabrielzinho com 3 medalhas de ouro. São vários atletas que merecem o nosso reconhecimento. Infelizmente, a TV aberta não mostrou os Jogos. Então as pessoas souberam dessas vitórias através justamente da conta na rede social. Isso é um absurdo. Na conta oficial no YouTube, você consegue assistir a todos os Jogos, a todas as partidas. Só que assim, a transmissão é em inglês e você tem que traduzir a legenda para português. Mas pelo menos você consegue ter acesso às imagens dos nossos atletas brilhando lá em Paris. Música 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 Música